Vamos agora aos resultados do Boca Diurna para a Paraíba. Segundo o Ibope, Zé Maranhão do PMDB foi reeleito. A margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos percentuais. Governador José Maranhão do PMDB aparece nessa pesquisa de Boca Diurna com 53% dos votos, oscilando na margem de erro de 50% a 56%. Ricardo Coutinho do PSB tem 46% dos votos e oscila de 43% a 49% pela margem de erro. O Ibope ouviu 1.600 eleitores na Paraíba. Pois é, a PMDB fica com o governo da Paraíba pelo jeito, pelo que mostra o Ibope, provavelmente sem segundo. No Rio Grande do Sul, Tarso Genro, ex-ministro do governo Lula, do PT, aparece com 53% dos votos por essa pesquisa de Boca Diurna do Ibope e oscila de 51% a 55% pela margem de erro. José Fogaça do PMDB terá 28%, oscilando de 26% a 30% e a atual governadoria da Crúcios, do PSDB, terá 15% dos votos, oscilando de 13% a 17% pela margem de erro. Para obter esses números da pesquisa Boca Diurna, o Ibope ouviu 4 mil eleitores no Rio Grande do Sul, Alexandre. Pois é, Tarso Genro está na sua segunda tentativa. E agora já não é mais tentativa, ele foi derrotado por Germano Rigoto em 2002. Foi duas vezes prefeito de Porto Alegre, ministro da Justiça no governo Lula e agora finalmente consegue chegar ao governo do seu Estado. Vamos ver então como é que está a apuração neste momento no Rio Grande do Sul. Márcio, vamos ver os números mais atualizados que nós temos aí. Ok, Bonero, até agora a gente pode ver aqui no nosso telão que pouco mais de 42% das urnas já foram apuradas e Tarso Genro aparece na frente com um número muito parecido que a gente viu na boca de urna do Ibope, 53,8% dos votos válidos. José Fogaça do PMDB em segundo com 24,85% e a atual governadora Ieda Cruzios com 18, quase 19% dos votos válidos. Até agora no Rio Grande do Sul, relembrando, 42% das urnas apuradas até agora. Na região centro-oeste, em Mato Grosso do Sul, segundo o Boca de Urna do Ibope, André Puccinelli do PMDB será reeleito no primeiro turno. No Mato Grosso do Sul, o governador André Puccinelli do PMDB tem 57% dos votos nessa pesquisa de Boca de Urna do Ibope, oscilando de 55% a 59%. Zeca do PT, ex-governador, aparece com 38%, mas na margem de erro oscila de 36% a 40%. E Neibraga, do PSOL, aparece com 5% dos votos, oscilando de 3% a 7%. Essa pesquisa de Boca de Urna em Mato Grosso do Sul ouviu 3 mil eleitores. Ele aparece vencendo aí, Zeca do PT, que foi uma espécie de modelo para Lula em 2002, quando Lula se elegeu, porque foi um governador do PT que dava garantias para o meio do campo, para pecuaristas e para agricultores. No Tocantins, o ex-governador Siqueira Campos do PSDB terá 52% dos votos pela Boca de Urna do Ibope, oscilando de 49% a 55%. Essa é a margem de erro. E por essa margem de erro, nós temos aí um empate técnico, já que Carlos Gaguin, o atual governador, tem 48% e oscila de 45% a 51%. 2 mil eleitores foram ouvidos no estado do Tocantins. Só para lembrar que denúncias envolvendo Carlos Gaguin não influenciaram, pelo jeito, no resultado ou no andamento das eleições de Tocantins. No dia 31 de outubro, o Brasil volta às urnas. A eleição para presidente vai ser decidida no segundo turno. Dilma Rousseff, do PT, enfrenta José Serra, do PSDB. Entre os candidatos, a corrida por apoios já começou. E os números desse primeiro turno explicam o porquê. Renata. Pois é, Renato, a gente tem até agora 99,99% das urnas apuradas. A candidata do PT, Dilma Rousseff, tem até o momento 46,9% dos votos válidos. José Serra, do PSDB, tem 32,61% dos votos. Marina Silva, do PV, tem até o momento 19,33% dos votos válidos. 18,12% da população se absteve de votar. São 18,12% de abstenções. Votos brancos, 3,13% e nulos, 5,51% dos votos até agora, Renata. O Espírito Santo foi o primeiro estado a anunciar o resultado da eleição. A gente vai ver aqui com 100% das urnas apuradas. Renato Casagrande, do PSB, ficou com 82,3% dos votos. Luiz Paulo, do PSDB, com 15,5% dos votos válidos. Nós estamos de volta agora para mostrar os outros estados da região nordeste que elegeram os seus governadores já no primeiro turno. Vamos começar pelo Ceará. A gente tem aí já 100% das urnas apuradas. Cid Gomes, é o novo governador do PSB, teve 61,27% dos votos. E Marcos Caos, do PSDB, em segundo lugar, com 19,51% dos votos. O governador Marcelo Deda, do PT, lá em Sergipe, também ganhou no primeiro turno, ficou com 52,08% dos votos. No Rio Grande do Norte, também eleição definida. No primeiro turno, a candidata do Democratas, Rosalba Ciarlini, ficou com 52,46% dos votos. E Iberê, do PSB, com 36,25% dos votos válidos. O Maranhão foi o penúltimo estado a definir a eleição para governador. Nós vamos ver aqui, Rosiana Sarney, já está eleita no primeiro turno do PMDB, com 50,08% dos votos válidos. Flávio Dino, do PCdoB, ficou com 29,49% dos votos. Votação apertada na Paraíba. Vai haver segundo turno na Paraíba, entre os candidatos do PSB, Ricardo Coutinho, que teve 49,74% dos votos, e José Maranhão, do PMDB, com 49,3% dos votos válidos. O Piauí também vai ter segundo turno. Disputa entre os candidatos do PSB, Wilson Martins, que teve 46,37% dos votos, e Silvio Mendes, do PSDB, com 30,08% dos votos válidos. Do Piauí, a gente vai agora para Alagoas. Vamos aqui clicar na região Nordeste e vamos ver aqui como está Alagoas. Tem segundo turno entre o candidato do PSDB, e atual governador Teutônio Vilela, ficou com 39,58% dos votos, e Ronaldo Lessa, do PDT, que teve 29,16% dos votos válidos. Fernando Collor, do PTB, ficou em terceiro lugar, está fora da disputa, ficou com 28,81% dos votos.